A gente traz notícias na manhã desta terça-feira, os dias de Copa do Mundo começam a expandir na cabeça. Bem, a gente vai falar aqui sobre Caio Vinícius, sobre Nino e sobre Marcelo, e sobre Jorge Jesus, e sobre Elis Buziaras. Parece que eu tô falando coisas ao contrário e sem nexo, né? Mas não. Esse aqui é o Giro de Notícias e tem muita informação de Fluminense. Sim. Seja bem-vindo, você é guerreiro, você é guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Vou aqui fazer, dar uma dica pra você que é o seguinte. Arrume o seu estúdio, caso você tenha um. Senão você vai precisar ficar fazendo isso aqui com a câmera, igual eu acabei de fazer pra ficar escondendo. Bagunça. Segunda coisa que é importante de falar aqui também, é que esse vídeo é patrocinado. É patrocinado pelo 1xbet, a casa de apostas aqui, que patrocina aqui o Raiz Tricolor e que é muito importante. Que você vá lá fazer o seu cadastro, use o cupom que tá aqui embaixo pra você dobrar a primeira aposta e vá brincar nesta Copa do Mundo também. Lá no canal 20, eu e o Fio estamos fazendo apostas todos os dias e a gente já aumentou 23% o nosso ganho financeiro nas apostas. Vai lá também, vai lá no canal 20, assiste, mas vem aqui embaixo também na 1xbet ou melhor, né? Se você quiser vir aqui embaixo na 1xbeto, também dá pra vir nessa piada que eu acho genial e que só quem tá olhando pra tela nesse momento tá entendendo. Enfim, o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos embora para o vídeo. A gente começa, a gente abre aqui o vídeo falando sobre Marcelo. Cara, que doideira, né, cara? O jornal Sport, lá da Espanha, informou que o Olympiacos quer, ó, dispensar Marcelo. O Alejandro Alcázar, que é jornalista lá desse jornal da Espanha, falou que apesar do Marcelo ter sido recebido como um herói quando assinou com o Olympiacos, há dois meses atrás, a, bem, a história não tá muito boa pro Marcelo, não. Dois meses e meio depois, quase três meses, ele já busca uma maneira de rescindir o contrato, segundo estão informando a imprensa grega. É importante destacar, tá? Eu tô aqui lendo a matéria do Sport, que fez sinal, fez sentido a matéria, a matérias e jornalistas lá da Grécia, tá? Então, tem muito questionamento, eu abordei aqui no último vídeo sobre questões do físico, né, de Marcelo, dos grandes problemas. Inclusive, que ele já vinha apontando, segundo o Alejandro, lá no Real Madrid, mas agora num nível de sobrepeso, enfim, bem mais grave. Sobre Marcelo, sobre a possibilidade, enfim, de alguma coisa, vale dizer, segundo a matéria aqui, diz que, se eles não conseguirem rescindir o contrato, Marcelo tem contrato até o final desse ano. Final desse ano, no caso, final da temporada, né, lá pra eles. E ele pode, sim, fazer sua aposentadoria com 34 anos. Segundo o Alejandro, o Marcelo, ele tem as portas abertas pra voltar ao Real Madrid, como embaixador. Não como jogador. Não como jogador. Enfim, então, por ter passado todo esse tempo lá, ele tem muita moral por lá, tem um filho dele jogando nas categorias de base do Real Madrid. E, enfim, é esse o cenário de Marcelo nesse momento. Eu acho que, diria que nesse momento, cara, a chance de Marcelo vir jogar no Brasil e etc é mínima, 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 mínima. Alguns tricolores sempre acreditavam que ele viria jogar e eu confesso que eu sempre fiquei em dúvida, mas eu sempre coloquei como pouco possível que o Thiago Silva viesse. Ainda acho que o Thiago Silva vem, mas menos ainda a chance de Marcelo vir. Sobre isso, vale só destacar o salário, tá? Eu fui buscar informações sobre o salário de Marcelo e é de 5 milhões de euros por ano, aproximadamente 2 milhões de reais por mês. Esse é o salário que o Olympiacos vai pagar. Vocês aí achando ruim, Felipe, não é a mesma coisa, eu sei, é óbvio. Mas cacete, hein? Bem, vamos comentar agora uma notícia que, confesso que, assim, passou, ó. Eu tô aqui, a notícia passou aqui, ó. Pegou de surpresaço aqui, assim, nem tava vendo chegando. Notícia, matéria do Correio do Povo, lá do Rio Grande do Sul, de que o Internacional tem interesse no volante Caio Vinícius. Exatamente. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre jogadores que estão voltando de empréstimo, recomendo que você vá lá ver. Jogadores que estão voltando de empréstimo, eu fiz ali, lá eu fiz uma mini análise da temporada de Caio Vinícius, que tá emprestado pelo Fluminense ao Goiás. O Fluminense retorna agora, no final do ano, né, é um retorno que ele faz agora. Mas que, obviamente, não seria utilizado pelo Fluminense, nem nada disso, assim, não... Eu até falo lá no vídeo, né, e vou repetir aqui rapidamente, tá? É... Caio Vinícius é um jogador que ele, no Fluminense, ele nunca vai ser o que ele pode ser na carreira. Não acho que seja um jogador esplêndido, nem nada disso, que não é essa a questão sobre o Caio Vinícius. Mas... Não adianta, a gente pegou ranço principalmente pelas primeiras partidas do Campeonato Carioca de 2021 e pela partida contra o Havaí, principalmente, em 2019. Apesar de ser um jogador muito jovem, assim, muito jovem, né, ao longo do período aqui. Caio Vinícius tem 23 anos, né, não é um jogador velho, nem nada disso. Por exemplo, Caio Vinícius é da geração 99 do Fluminense. Caio Vinícius é dois anos mais velho do que Luiz Henrique, do que João Pedro, Marcos Paulo, Wallace, essa galera toda. Não é muito mais velho. Mas tem contrato até 2013 com o Fluminense e o Internacional quer. Segundo a publicação do Correio do Povo, o jogador agrada ao Mano Menezes, é visto como possível substituto do Gabriel, aquele escorinte que tá com uma lesão no joelho. Bem, sobre isso, vale destacar que ainda publica também um outro portal colorado, que é o Revista Colorada, de que há um interesse mais a vera do Inter, mas em contato com o Fluminense, foi dito que o Fluminense não pensa em simplesmente liberar o jogador para o Internacional, não. Vale o destaque de que não teve valor divulgado, mas o Fluminense espera receber alguma coisa pela venda do Caio Vinícius. Ainda, segundo o portal Revista Colorada, o Fluminense sinalizou que se não fizer nenhuma dispensa, enfim, nem nada, pretende utilizar o jogador em 2023. Vamos lá, a gente tem que interpretar várias coisas. Primeiro, o Caio Vinícius, como eu falei, é o ranço da torcida. A diretoria não pode agir com o ranço de torcida, tá? Até porque é um ranço, não é um ranço de que o Caio Vinícius xingou a torcida, nem nada disso. É um ranço porque a torcida decidiu que ele é ruim e tal, enfim. E apesar dele ter feito um Brasileirão ok pelo Goiás. Vou repetir algo que eu sempre falo, não é do nível do Fluminense, tá? Não é, não é. Pelo menos que o Fluminense quer fazer nesse ano. Mas a gente precisa dizer também de que parte desse tipo de coisa é jogo de negociação. O Fluminense não vai ceder um jogador de 23 anos que o Internacional quer e ele tem por contrato de graça, liberando. Não. Um jogador jovem, que pode ser valorizado. O Fluminense seria errado se simplesmente liberasse Caio Vinícius para poder assinar com o Inter. Se fosse com o Goiás era uma outra situação. Se fosse com o Havaí era uma outra situação. Porque são times que estão no nível baixo. E se ele quer um jogador jovem, que o Fluminense tem contrato, apesar do Fluminense não... Ele tem que fazer... O Fluminense tem que fazer jogo duro. Dito isso, espero que o Fluminense vá usar Caio Vinícius? Não. Não. Mas... Também não acho que o Fluminense deva liberar de graça. Uma compensaçãozinha, 500 mil reais, 800 mil reais, um milhão, um jogador, uma troca... Estaria de bom tamanho. Mas tem que fazer jogo duro até para não liberar tudo de qualquer jeito. Tendo novidade sobre isso, a gente fala aqui no Giro de Notícias no Raiz Tricolor. E por último, a gente vai falar aqui agora sobre Jorge Jesus e Nilo. E você não está em janeiro, você não... Não, exatamente. Não está acontecendo tudo de novo. Não é dark. A gente não está no dark. Sim, a jornalista Elis Buz Aras. Não estou pronunciando. Obviamente, eu não estou pronunciando da maneira correta. Mas é uma jornalista turca. que faz um programa de destaque lá na imprensa turca. Que é um programa na rede Sancurus Futbol... Não sei como é que se pronuncia turco. É muito complicado. Mas ela fez um tweet falando o seguinte. Para Nino... Ah tá, vamos lá. Fenerbahçe tem interesse na transferência de Nino. E faz grandes esforços. Mas o Fluminense estabeleceu um preço de venda de 9 milhões de euros. Mas o Fenerbahçe pretende concluir a transferência por uma taxa de aproximadamente 5 milhões de euros. Vamos lá, tá? Cabe a gente lembrar de que o Fluminense possui 60% de Nino. E das outras vezes em que foi ser vendido e que teve essa questão que foi contra o Tigres do México, a proposta era mais baixa. E o Fluminense pretendia ficar naquela época com 4 milhões e meio, 5 milhões de dólares. Esse era o valor que o Fluminense pretendia ficar. Naquela época eu sinalizei. Se o Criciúma rejeitou essa proposta, isso quer dizer que se o Fluminense pretende vender Nino por 5 milhões de dólares, mais ou menos, significa que precisa chegar uma proposta pelo todo de Nino de pelo menos 8 milhões de dólares. Para o Fluminense ficar com 60% disso. Ou seja, 8 milhões de dólares naquela altura daria cerca de 4 milhões e 800 mil dólares para o Fluminense. Ou seja, uma proposta de 9 milhões de euros do Fluminense estabelecendo como valor e lembrando, essas notícias estão vindo da Turquia, estão vindo de lá, faz algum sentido. Nino jogou mais esse ano, se valorizou mais alguma coisa. Porém, 9 milhões de euros daria para o Fluminense cerca de 5,4 milhões de euros. que no euro de hoje, e é importante a gente sempre estabelecer o euro de hoje, para ter essa noção, o Fluminense ficaria com 30 milhões de reais. Aproximadamente isso. Por esse valor. 9 milhões de euros, o Criciúma leva uma parte, o Fluminense ficaria com 30 milhões de reais. O Fluminense pode ir de novo para cima do Criciúma e falar, olha, por 5,4 eu não vendo, eu só vendo por 6,5. Se você quiser ficar com 3, pode ser uma coisa dessa. Assim como também o Fluminense pode pedir 9 e o Fenerbahçe pagar bem a menos. Eu fui... Cara, que doideira, tá? São 2 horas da manhã e olha o que eu estava fazendo, tá? Assistindo um programa, o programa da Elis, lá na TV Turca. Eu fui buscar isso, botando legenda automática em inglês. Aí eu botei em português, vou botar em português aí também, para você poder ver um diretor, que é o... Boz, Kurt e o Max. Parece que estou falando ao contrário. Falando um pedacinho sobre Nino. Ela pergunta ele sobre Nino, ele diz não conhecer, mas destaca de que o Jorge Jesus que indicou. E o Jorge Jesus aparentemente está com moral lá no Fenerbahçe. Eu vou botar aí, para você ter uma noção, deixa eu só jogar a minha câmera para cima. Pronto, estou aqui, vamos... Cara, a legenda obviamente não está perfeita, eu estava até assistindo com a legenda em inglês, para poder ver se chegava alguma coisa aqui melhor de informação, mas também não mudou muita coisa não. Vamos com a legenda em português, e você tenta entender, ela vai perguntar a ele, ela já perguntou a ele sobre um zagueiro do Fluminense, enfim, ela vai perguntar a ele sobre o nome de Nino. De início ela vai citar que sabe de um nome, que o Fenerbahçe negociou e etc. Vamos lá. Dizem-se. Hemen notlarıma bakayım, yanlış e eksik bir bilgi vermemek adına, Fenerbahçe, Fluminense'nin bir stoperiyle görüşe. Vi agora que estava cortando um pedacinho, mas basicamente o que ela fala é o seguinte, Fenerbahçe no início do ano, ela ia conferir uma informação e tal, se o Fenerbahçe faz parte da intenção deles, uma reunião, enfim, uma tentativa de um zagueiro que eles tentaram no início do ano do Fluminense. E aí, enfim, explicando aqui mais uma vez, ela fala que é um nome, que eles tinham visto no início do ano, tinham negociado, mas o Fluminense pediu uma taxa alta, olha aí, isso, entra bem no mercado, pediu uma taxa alta e por isso o nome de Gustavo Henrique se tornou num cenário mais atrativo e tal, enfim, pra eles, e eles acabaram levando o Gustavo Henrique, pra quem não se lembra do Gustavo Henrique, é o Gustavo Henrique do Flamengo mesmo que eles estão falando. E a gente adianta um pouquinho porque eles vão falar de Gustavo Henrique. E aí, antes dela dar o nome agora, que é o que ela vai fazer pra ele, ele chegou a destacar no momento em que, se o Jesus sugere um nome, algo precisa ser feito, enfim, respeita ele, porque é um nome que ele interessa, enfim, eles estão, o Jesus está com moral. Então você viu, ela falou, a tradução do Google não pegou, mas ela falou, te dou o nome então, o nome é Nino, e aí ele vai falar do Nino agora. Não é o nome que eu conheço, é o nome que eu li. Eu não falo sobre nomes que eu não sei. Quem sabe devem adiar. Mas o Jorge Jesus, professor é Jorge Jesus, tá? Ele sabe. Eu não entendi se ele quiser calar a boca, deve ter sido uma tradução errada, tá? Seus zagueiros são grandes, porque provavelmente é um zagueiro. Nino é um zagueiro de pé direito, benefício que precisamos. Ele começa a falar da questão do jogo do Fenerbahçe, passa um tempo falando disso. Então assim, deu pra você ter uma noção, esse é o tipo de conteúdo, que você, é porque eu tenho problema de cabeça, eu sou maluco. É por esse motivo que você vai encontrar esse tipo de conteúdo só aqui no canal, tá? O maluco que ficou, são, vocês verem aí, são 30 minutos, e eu fiquei com legendinha do YouTube, procurando o momento em que eles falam de Nino. Então há alguma coisa, o diretor do, deve ser diretor, eu não consegui achar o cargo do Boscurt e o Max, do Fenerbahçe, não consegui achar exatamente o cargo, se eu tiver algum especialista em turco pra poder achar aí, beleza. Mas é isso, esse é o cenário atual sobre Nino, e eu, olha, eu confio na proposta, seria bom, seria bom vender Nino, a gente precisaria trazer outro zagueiro, mas pô, mesmo nessa proposta aí, se a gente ganhar nada a mais, 9 milhões, não é a proposta, o Fluminense quer, se bater 9 milhões de euros, pô, 30 milhãozinhos no Nino, sei, não é ótimo, né, mas é bom, cara, dentro do que eu esperava, depois que a gente rejeitou aquela proposta do, do Tigres, e eu tava achando boa a proposta de 5 milhões de dólares, não a proposta original, a que o Fluminense queria ganhar lá do Criciúma, eu achava interessante, sei, dá sua opinião aqui embaixo nos comentários. só avisando, hoje, terça-noite, começam as entrevistas com os candidatos à presidência do Fluminense, são entrevistas gravadas, não são lives, e aqui embaixo, ou em algum outro lugar aí relacionado na tela, vai aparecer pra você a entrevista com o Rafael Rolim, estreia aqui, hoje, no final da tarde, a partir das 19 horas, a entrevista com o Rafael Rolim, uma hora de papo, fiz com ele, um dos candidatos à presidência, beleza? Terá com os outros também. Tamo junto, até a próxima, valeu!